Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, que estejam tudo bem. Estamos aqui para mais uma reportagem do Jornal do Maza, pessoal. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma série especial sobre a Holanda, baseada na revista Exame 1185, onde nós percebemos as técnicas e as tecnologias utilizadas por esse extraordinário país do centro-ocidental europeu. Vimos que ele tem uma área agriculturável 550 vezes menor que o Brasil. No entanto, ele consegue um rendimento por hectare, em termos de exportação, em termos de lucro, 100 vezes maior do que o Brasil. De tal forma que sua agricultura é 55 mil vezes mais eficiente do que a agricultura brasileira, o que é um fato extraordinário. Sempre que eu sugiro que o Brasil poderia se tornar o celeiro agrícola do mundo, eu falo em 75% da produção de alimentos do planeta. E isso usando as tecnologias mais tranquilas, como por exemplo, que nós utilizamos hoje, e que nós vimos no programa anterior, os rendimentos comparados do Brasil com os da Holanda. Mas se a gente ficasse com os nossos rendimentos e utilizasse bem a nossa superfície de plantio, evidentemente que nós produziríamos muito mais do que as necessidades do mundo. Gente, mas depois de feito esse preâmbulo, nós precisamos retornar à reportagem para conhecer um pouquinho mais e que se surgir a Holanda como um país exemplo para o nosso agronegócio. Vamos lá? Enquanto ordenham, os robôs leem informações no colar das vacas para avaliar sua saúde e identificar o melhor momento de fazer a inseminação. Então nós estávamos falando sobre a pecuária holandesa, sobretudo a produção de leite de um produtor chamado Ernest van der Schans, em que ele não emprega mão de obra alguma na sua propriedade, apesar de ter 500 vacas leiteiras e 300 bezerros, lembrando que a produtividade dele é de 36 litros de leite por vaca ao dia, enquanto a média brasileira é de 5. E agora vocês acabaram de ver a tecnologia que ele utiliza, os robôs leem os colares de identificação e de histórico de suas rezes para avaliar o momento correto da inseminação para que ela seja eficiente e que obviamente produza os animais com maior qualidade. Com os robôs, o custo da mão de obra na fazenda de van der Schans caiu 20%. Quero melhorar as instalações e chegar a 50% de redução, diz o produtor. Claro que a gente fica bastante apreensivo quando a tecnologia vai substituindo a mão de obra, mas como o emprego é pleno na Holanda, isso acaba não fazendo falta para a população. E por que o van der Schans resolveu tornar completamente automatizada a produção leiteira? Porque como a gente viu, o salário mínimo na Holanda passa de 1.600 euros, 7.200 reais. Este é o salário mínimo, de tal forma que é um salário quase oito vezes maior que o brasileiro. Ao todo, van der Schans tem 35 empregados. A maioria trabalha no laticínio da família. Ou seja, há um valor agregado na produção do leite puramente que é feito automatizadamente. Eu consegui uma agroindústria derivada da produção de leite, que são os laticínios. Além de leite, a fazenda produz iogurte, manteiga e sobremesas. Veja que coisa interessante, isso é uma típica linha de produção, porque ele produz todos esses produtos que no Brasil seriam produzidos numa cidade, ele produz no campo. São 22 tipos de produtos comercializados em supermercados com marca própria. A marca chama-se Den Helder, então a marca da fazenda da família Van der Schans. Se um dia você estiver visitando um mercado brasileiro que vende produtos importados holandeses, a marca chama-se Den Helder. Ou se você estiver na Europa, recomendo mais uma vez Den Helder. Esta é uma das características que explicam o sucesso do agronegócio holandês. A capacidade de agregar valor aos produtos. Isso é fundamental. Já foi o tempo, já se passou o tempo que era importante produzir produto in natura, ou seja, o grão, produto bruto. Hoje você precisa agregar valor, buscar mercado externo, e para isso você precisa de tecnologia e de conhecimento. O país exporta menos de um bilhão de dólares por ano de leite e mais de quatro bilhões de dólares em queijos e iogurtes. Claro que os queijos e os iogurtes vêm do leite, de tal maneira que o produto industrializado agregou quatro vezes sobre o produto in natura. Então é um fato extraordinário. Isso mostra a cabeça ampla do holandês, bem preparado, bem ligado à concorrência internacional. A Holanda não planta café, mas exportou 832 milhões de dólares desse produto no ano passado. Quase 20% do valor comercializado pelo Brasil, maior produtor mundial de café. Então, compra-se o produto bruto, produto in natura, se processa ele em suas propriedades, se enlata ele a vácuo, sementes selecionadas, um café expresso, e reexporta ele com valor agregado. Muito inteligente da parte da Holanda. A Holanda não tem cacau, mas o maior processador mundial dessa matéria-prima, em 2018, exportou 5,4 bilhões de dólares em chocolates e outros derivados de cacau, superando a insuperável Suíça, que era o país que, evidentemente, mais processava, vendia, comprava, dominava o mercado do cacau e seus derivados, sobretudo o chocolate, desde o ano passado, a Holanda. Mais um exemplo de que não é preciso produzir só a matéria-prima, não que não seja importante, mas que é preciso dominar o mercado e agregar valor à produção. Do valor total exportado pela Holanda a cada ano, 25% vem de produtos originários de outros países, que são reexportados depois de passar por alguma forma de processamento. Então, é a agregação do valor. A matéria-prima é importante? É importante. Como o Brasil produz? Não tenha dúvida. Mas, mais importante ainda, é agregar valor, como nós vimos no caso do leite. O leite é vendido a X, os seus derivados a 4X. A Holanda não planta cacau, até porque o clima não permite. O Brasil é o maior produtor de cacau do mundo. No entanto, a Holanda já lucra 20% na venda de derivados de cacau em relação ao que o Brasil faz, por exemplo. E o Brasil é o maior produtor de cacau. A Holanda não produz nada. Então, o negócio está na inteligência, na administração, na agregação de valor, no agronegócio, na agroindústria, não somente na produção bruta in natura. O país é grande produtor de flores. Isso é uma das marcas do país. Quem não conhece as suas tradições nas tulipas, mas sua principal vantagem nessa área consiste em importar flores de diferentes países, como Quênia, Etiópia e Equador, e distribuí-las no mundo inteiro. Então, está vendo? Apesar de, agora sim, a Holanda ser um grande produtor, é um país pequeno, com apenas um clima, apesar das estufas. Então, compra várias flores de vários lugares do mundo, Quênia e Etiópia são países africanos, Equador é um país sul-americano, onde o clima predominante é tropical, o solo é muito bom, há água disponível para a produção de várias flores, e reexporta agregando valor. Então, esse é o segredo. Aqui está uma receita. Aqui está uma indicação do canal do Maza, de onde que nós podemos buscar apoio, tecnologia, conhecimento, para melhorar a nossa produção agrícola. Não se trata apenas de comprar e revender. Os holandeses selecionam os produtores, os orientam sobre as variedades mais demandadas pelo mercado, preparam buquês e arranjos, embalam os produtos, e usam seus canais de distribuição para fazer com que cheguem as floriculturas mais distantes. Então, vejam que coisa mais curiosa. Além disso, são parceiros dos países em que eles compram os produtos. Sabem que são países pobres, países que têm tecnologias muito aquém, mão de obra qualificada muito aquém, no entanto, interferem, melhoram, repassam, transmitem o conhecimento e a tecnologia, são seguros de si, porque fazem as coisas de forma bem feita. Aí sim é legal analisar um país desenvolvido, um país central, que ajuda não só em recursos financeiros, mas na parceria técnica e tecnológica com os países pobres, subdesenvolvidos ou periféricos. No ano passado, a Holanda importou 2,7 bilhões de dólares em flores e plantas ornamentais. E exportou 10,9 bilhões de dólares, quatro vezes mais. Então, compensa, gente. Compensa ajudar os países produtores, como Etiópia, como Quênia, como Equador. Por quê? Porque eles agregam valor, eles preparam um produto, selecionam quais são melhores, preparam até o buquê para você ir à florecultura e comprar a flor holandesa ou made em Holanda. E aí, eles conseguem, sobre o valor agregado, mais uma vez, quatro vezes, o que eles gastam. É a questão do leite, do laticínio, é a questão da flor importada e da flor exportada. Muito interessante. Tudo isso é possível graças ao eficiente sistema de logística do país. Isso, gente, precisa ser muito estudado no Brasil, muito explorado, muito melhorado, porque a nossa logística, e a gente vai apresentar ao longo de todas as nossas playlists, vocês têm aqui um canal de educação com várias discussões, com várias aulas, com várias sugestões, e vocês perceberão que o Brasil, por exemplo, no setor do transporte, falta planejamento, é um setor caótico, remendado, nada organizado. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a Holanda tem o segundo melhor serviço portuário do mundo, perdendo apenas para a Singapura. Singapura, que é o segundo maior porto do mundo, o porto de Rotterdam, que é o mais famoso da Europa e da Holanda, já é o décimo segundo. Se você quiser conhecer os maiores portos do mundo, nós temos uma top list, ou melhor, uma playlist chamada Top 10, onde em um dos nossos programas nós listamos os 10 maiores portos do mundo. Hoje, todos são asiáticos, 7 são chineses, um é em Singapura, um é em Busan, na Coreia do Sul, e o outro é nos Emirados Árabes Unidos. Todos, todos eles estão na Ásia. O destaque é o porto de Rotterdam, o maior da Europa, movimenta 3 vezes o volume de cargas do porto de Santos. Isso dá aproximadamente 1 milhão de toneladas de carga movimentada diariamente. O porto de Santos, ele movimenta durante um ano, o maior porto do Brasil, 120 milhões de toneladas. O de Rotterdam, perdão, 360 milhões de toneladas. E o maior porto do mundo na atualidade, que é Xangai, movimenta 3 vezes o porto de Rotterdam. Além disso, a Holanda tem o terceiro melhor serviço de transporte aéreo do mundo, atrás de Singapura e Hong Kong. Então, é fundamental a exploração de modais rápidos ou com grande capacidade ou ainda eficientes. E, como eu disse, ainda há pouco, o Brasil peca muito nessa área. O aeroporto de Chifol, na região metropolitana de Amsterdã, Chifol, na região metropolitana de Amsterdã. Amsterdã é a capital da Holanda. É o terceiro mais movimentado da Europa e abriga 104 companhias aéreas que realizam voos diretos para 327 destinos em 98 países. Então, a Holanda é um global trader. É um país que faz comércio com o máximo possível de, o máximo número possível de países. Isso é inteligente. Essa é a saída. Você tem que contar com todos os 195 países do mundo, porque se você ganha um milhão ali, um bilhão aqui, 10 bilhões ali, sua balança comercial será favorável, sua balança de pagamento será superavitária e você poderá investir no seu país. Mas, para isso, temos que ter investimento em infraestrutura. Olha essa foto. Observaram? É uma foto do Porto de Roterdã. O título diz Logística Eficiente Contêineres do Porto de Roterdã, o maior da Europa, três vezes mais cargas do que no Porto de Santos. A infraestrutura de portos e aeroportos é complementada por uma moderna malha de rodovias e ferrovias. Tudo isso ajuda no rápido escoamento dos produtos. Além de rápido, fica barato, fica eficiente, a entrega pode ser rápida através de caminhões, um pouco mais lenta quando o produto não é perecível através de trens, mas o importante é que você usa uma malha multimodal, rodoviário, ferroviário, aeroviário, e naval, eficiente e com alta manutenção, com alta qualidade. E isso, gente, aumenta significativamente a ponto de um país tão pequeno, de 40 mil quilômetros quadrados, frente a um país como o nosso, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, conseguir estar muito à frente, por exemplo, no seu porto, que movimenta três vezes mais cargas do que o maior porto brasileiro. Parte importante do agronegócio holandês está concentrada na região conhecida como Food Valley, o Vale dos Alimentos, uma referência ao Vale do Silício americano, é o Vale do Silício, ele fica na Califórnia, é onde os americanos se dedicam à produção de conhecimento, tecnologia, sobretudo de produtos ligados ao setor da informática e das telecomunicações. Seu nome em inglês é Silicon Valley, traduzindo o Vale do Silício. A Holanda, sem vergonha de ser feliz, não se incomoda, afinal de contas é um país onde a pesquisa, a tecnologia também existe, mas resolveu ser agrícola sem se incomodar de forma nenhuma com isso e hoje possui o Food Valley ou Vale dos Alimentos. É um polo de inovação em tecnologia de alimentos no centro do país que reúne 20 instituições de pesquisa, 8 mil cientistas e a Universidade de Wageningen classificada em vários rankings como a melhor do mundo na área agrícola e florestal. Então é isso, gente. Eu nunca fui contra o agronegócio no Brasil, não sou contra as festas de peões, as manifestações populares, mas sou fundamentalmente contra como se faz o agronegócio no Brasil, a agroindústria e o que se comemora porque é vazio. Não há por que se comemorar a Holanda, não. A Holanda, com esse território minúsculo, simplesmente tem a melhor universidade de pesquisa no setor agrícola e florestal, um país que tem uma reserva florestal minúscula, insignificante. Globalizada, a universidade tem 12 mil alunos procedentes de mais de 100 países, incluindo o Brasil. É isso. O importante é ser bom no que se faz. Não o que se faz. Eu não me incomodo com o que se faz. Eu me incomodo de nós fazermos bem porque nós temos um potencial para ser um país muito mais evoluído, a maior economia do mundo e o exemplo vem dessa reportagem, o exemplo vem do caso holandês. Perdão, muitas empresas instalam-se na região, a região ele está falando do Food Valley, né, atraídos por profissionais formados em Wageningen. Por quê? Porque é a melhor do mundo. Em um raio de 10 quilômetros da universidade, há cerca de 200 empresas do setor de alimentos entre startups e gigantes como a Unilever, a Bung, a Cargill, a Singenta. Ou seja, todo mundo está bebendo na fonte daqueles que são os melhores agricultores e pecuaristas do mundo. Não podia ser o Brasil? Ei, Brasil, você tem muito o que aprender. Bom, em 2013, a Kraft Heinz, empresa controlada pelos brasileiros da 3G Capital, abriu nessa região um dos seus maiores centros de inovação onde trabalham cerca de 200 pesquisadores de 400 nacionalidades, de 40 nacionalidades, perdão. Nada contra, gente. Só que é uma empresa brasileira e como eu gostaria que ela estivesse ao lado de um polo tecnológico do agronegócio e florestal numa cidade como a minha. Como eu acalento esse sonho? Mas, infelizmente, a minoria acalenta esse sonho porque não gosta de estudar. Escolhemos a Holanda porque aqui praticamente não existe burocracia. Bem diferente do meu país e do Brasil, disse o italiano Andréa Budelli, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Kraft Heinz. Olha, gente, eu tenho uma certa restrição em relação a essa situação da burocracia brasileira. Eu acho que existe muito mais, digamos, pré-disposição das pessoas não quererem mudar. Quem está em cargo de decisão é muito vaidoso, muito orgulhoso no Brasil. E quando alguém tem soluções inovadoras ou ele quer lucrar com aquilo na malandragem ou ele quer tirar o brilho porque ele se acha um nível acima da maioria das pessoas. Como nós já vimos, o Estado brasileiro ele é pequeno na economia, ele representa 25% apenas. Então, eu tenho um certo pé atrás com essas conclusões com o do Andréa Budelli. este é um país desenhado para acolher empresas estrangeiras. No ranking Doing Business do Banco Mundial, a Holanda está em primeiro lugar em facilidade para o comércio internacional entre 190 países avaliados, o Brasil está em centésimo sexto lugar. E eu já disse porque orgulho, vaidade, despreparo, inveja em acolher pessoas que realmente são empreendedoras, pessoas que realmente conhecem e não aqueles que vivem, digamos, de sair ao lado das pessoas nas fotos. O agronegócio representa em torno de 20% das exportações da Holanda. Olha, sensacional. É praticamente um quinto das exportações do país. Quer dizer, o país, apesar de ser potência do agronegócio, ele se concentra em outros setores. E lembrem-se que no caso brasileiro, o peso do agronegócio nas exportações, ele é muito maior. Aí estão incluídas a transferência de tecnologia agrícola e a venda de sementes, fertilizantes, material para estufas, maquinários e equipamentos da indústria de alimentação. Quer dizer, não é só o produto in natura. Há toda uma cadeia de valor agregado, uma cadeia produtiva, uma cadeia industrial e de serviços agregado à produção dos vários produtos agrícolas. O que o Brasil tem que aprender com a Holanda é muito grande. Mas, com certeza, a gente no Brasil com capacidade para orientar, para melhorar, para criar polos tecnológicos. Só os orgulhosos, os vaidosos, precisam dar espaços para as pessoas competentes no Brasil, não só as pessoas bem relacionadas. O setor foi fundamental para a diversificação da pauta do comércio exterior do país, que nos anos 70 enfrentou uma crise por causa de sua dependência da exportação de gás natural e de baixa competitividade da indústria. Quer dizer, o país já passou por crises, mas soube se reinventar, sobre explorar aquilo que ele tem de melhor, que são as suas capacidades. Um fenômeno que a revista The Economist batizou na época de doença holandesa. O nome pegou, mas é parte do passado. Hoje, com a ajuda do agronegócio, a Holanda esbanja a saúde e mostra até onde o Brasil, com toda a sua abundância de terras e recursos naturais, pode um dia chegar. Só que está demorando, precisamos rapidamente captar as pessoas com capacidade técnica, junto com as pessoas que têm poder de decisão política e mudar o Brasil rapidamente, antes que a gente mergulhe numa crise sem precedentes. Bom, há uma parte de uma reportagem aqui, chamado Sem Medo do Brexit, muito ao contrário, com localização estratégica, a Holanda espera atrair ainda mais empresas estrangeiras após a saída do Reino Unido da União Europeia. Vocês devem estar acompanhando, eu mesmo aqui já fiz um especial no Jornal do Maza sobre o Brexit e na playlist de Geografia Geral. Mas hoje saiu uma notícia que o Reino Unido não tem condições de prosseguir com o Brexit, agora ele está negociando para voltar a pertencer efetivamente à União Europeia. A reportagem, ela vem de uma entrevista com Geroi Nishland da Elifia, conversas com 250 empresas interessadas. Quer dizer, se o Reino Unido resolver sair, a Holanda pode substituir o seu papel. Mas como eu disse, hoje o Reino Unido confirmou que não vai deixar a União Europeia. Vamos ler o que é possível. Em um raio de 500 quilômetros da Holanda, há cerca de 170 milhões de consumidores da Europa Ocidental. É como ter um mercado maior que a Rússia. Há uma distância que separa São Paulo do Rio de Janeiro. E no eixo São Paulo-Rio de Janeiro a gente tem cerca de 50 milhões de habitantes. Podemos alcançar qualquer ponto da União Europeia em menos de 24 horas. E a gente viu que a logística permite isso. Diz Geroi Nishland, diretor-geral da Netherlands Foreign Investment Agency. Enfia. a Agência de Investimento Estrangeira Holandesa. Órgão ligado ao Ministério da Economia que auxilia empresas estrangeiras interessadas em fazer negócio com a Holanda. Olha o que é um país com estrutura. Ele tem um órgão para ajudar quem quer fazer parceria, investimento e comércio com a Holanda para entender como é que funciona o jeito holandês de produzir. É muito diferente. O país espera ganhar ainda mais terreno como um hub de exportação depois do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Quer dizer, se acontecesse, a Holanda já estava de olho. Órgão, o mercado britânico que são 65 milhões de pessoas, eu consigo suprir. Como a Holanda se tornou a principal porta de entrada e saída do mercado europeu, já que há outros países na região que também poderiam exercer esse papel? A resposta, em menos de 24 horas podemos alcançar qualquer ponto da União Europeia, em parte em razão da nossa posição geográfica no centro ocidental da Europa, em parte porque temos a infraestrutura, como eu disse, a logística, para levar mercadorias e pessoas a outros lugares na região com eficiência através do sistema ferroviário, rodoviário, naval ou aeroviário. Mas não somos apenas uma porta de entrada para a Europa. Acima de tudo, temos uma série de clusters econômicos que são realmente fortes e como o IMANS, IMANS atrai um grande número de empresas como é o caso da Universidade de Wageningen, que é a mais evoluída do mundo no setor do agronegócio no setor florestal. Então, há fatores que fazem com que a Holanda seja desejada para ser conhecida, para que se faça mais negócio, é um ambiente saudável de negócio, é um ambiente parceiro de negócios. Qual a importância desses clusters, que são essas redes que favorecem os negócios? A Holanda definiu nove setores chaves da economia que se desenvolvem em torno de clusters. Um deles é o do agroalimentos, esse que nós fizemos a reportagem. Existem também os de energia, água, ciências da vida e outros. Nesses nove setores há uma parceria estreita entre o governo e a iniciativa privada e as instituições de pesquisa e é isso que falta no Brasil. Todos deixarem as suas tamancas, os seus orgulhos, as suas vaidades se unirem em favor do Brasil, governo, iniciativa privada e institutos de pesquisa. Os três pilares de uma pirâmide. Eles desenvolvem estudos e programas em conjunto de modo que todos possam se beneficiar dos esforços de cada um fortalecendo os setores. Então, se o Brasil quiser sair da crise, a resposta está na. Qual será o impacto do Brexit para a economia do seu país? Como a gente sabe, ele não vai ocorrer. Depois da Holanda, somos o país europeu que tem a economia mais interligada com a do Reino Unido. Portanto, a Holanda será fortemente afetada pela saída do Reino Unido da União Europeia. No entanto, o Brexit também oferece oportunidades porque vai realocar as rotas comerciais. A Unifia está em conversações com mais de 250 companhias estrangeiras que pensam em vir para a Holanda depois do Brexit. Estamos prontos para receber estas empresas. Então, gente, eu vou ficando por aqui. O tempo está escasso, senão a gente não vai conseguir terminar num vídeo só, mas como eu disse, os recados foram dados. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.